Boa tarde pessoal, diretamente do Quintal do Duda, hoje dia 12 de abril de 2022, terça-feira, estou mostrando aqui a gengibre, porque daqui uns dias, entre meio de junho e julho, vamos estar fazendo aí e degustando um quentão, maravilhoso quentão, e também para estar fazendo aí um sashimi de tilápia aí, que é muito gostoso com essa gengibre, então isso aqui é muito bom também, e aqui, uma tarde chovou, deu uma estiadinha agora, então as pitai aí, vem com brotação aí, apesar de ter entrado o inverno, a brotação dela vem com força, e entrei aí também com o sulfato de amônia e o nitrogênio, para estar fazendo a pitaia soltar uma brotação belíssima aí, essas que foram plantadas agora há pouco tempo, e outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, nas pitai adultas aqui, que são essas aqui que tem mais de um ano e meio, dois anos, umas de três anos, outras até de quatro anos já, eu entrei com o sulfato de amônia, e agora eu vou entrar com a adubação aqui, nela aqui ó, só no próximo verão agora, que agora entra o inverno, é a única coisa que eu vou alimentando para ela aí, e prestando atenção é só na coloração dela, se ela vir e querer amarelar os cradódeos, a sair desse padrão de cor aqui ó, eu entro aí com um pouquinho de nitrogênio, que nem eu já entrei com o sulfato de amônia, que tem nitrogênio também, e eu vou entrando aos pouquinhos, daí eu vou tipo panhando uma colher aí por pé, só para manter, aí depois que voltar o verão aí, eu vou entrar aí com a garrafa pet, cortada na medida de um litro, e vou estar colocando aí um litro de esterco de gado, ó, por pé, depois vou colocar um litro de esterco aqui ó, em volta aqui ó, como é no pneu, aquilo foi plantado no pneu, mas a raiz já saiu por baixo desse pneu aqui, que eu dei uma levantada nele aqui, e a raiz saiu por baixo, então vou estar colocando em volta desse pneu aqui, um litro por pé de esterco de gado, e 50 gramas por pé também de pitaia, de super fosfato, para estar ajudando o esterco, porque só o esterco aqui não dá conta, e daí é, na época da frutificação, olha aqui, que espetáculo, de fruta, olha só para vocês aí, então eu uso o esterco de gado aqui, e uso várias coisas orgânicas aqui, é, a calda de arroz, é, pó de café, não deixo de usar, mas também não dispensa aí a força de um pouquinho de química aí, que é o sulfato de amônia, é, super fosfato, e eu entro com eles para ajudar, então entra aí com 50 gramas por pé, de pitaia, dessas pitaia mais adulta aqui, de dois anos, um ano e meio para frente, já começou aqui, esses parou de produzir e vim com brotação forte, não vou estar fazendo poda agora, vou esperar a mãozinha, e aqui é uma variedade de pinca ainda que está soltando o botão, mas não sei se vai ter outra variedade aí para taponizar nela, então não sei qual que vai ser o fim desses botões agora, se eu levar a sorte aí, arrumar pólos de outra variedade, ou se outra variedade vim sortar botões aqui, e tiver na mesma época aí, eu vou ter mais fruto da pinca, se não, vai ser caso encerrado também, mas tá bom, produzi, graças a Deus, muitas pinca aqui, até tem mais lá, para vocês verem, tem mais fruto das pinca ali crescendo, então, só tenho a agradecer a Deus, tem vários frutos aqui ainda para colher, para vocês verem, amarela colombiana, para vocês verem, então, voltando ao assunto da adubação, aí no vaso, no vaso daí, no vaso é menos, no vaso aí, eu vou entrar aí com, com, com 100 gramas aí de esterco, por vaso, ligado, e uma colher de super fosfato, por vaso, então, essa é a adubação do vaso, e é isso, pessoal, vou terminar aqui, olha o tamanho dessa pitaia, olha que maravilha, que benção de Deus, então, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho, para estar fortalecendo o canal aí, a gente sempre está postando novos conteúdos aí, até mais, meus queridos pitaeiros, e minhas queridas pitaeiras, ficam todos com Deus, e tudo de bom.